Decisão favorável no caso da revisão da vida toda no sentido de condenar o INSS a aumentar o valor da renda mensal de um aposentado, bem como obrigar o INSS a efetuar o pagamento dos valores atrasados. Vejam pessoal, eu repercuti uma decisão do Juizado Especial Federal da terceira região. Uma sentença que condena o INSS a revisar o benefício previdenciário de uma pessoa e obriga também o INSS a pagar os valores atrasados. E veja, aqui o pagamento sai rápido porque nós estamos falando do Juizado Especial Federal. E embaixo do vídeo em que eu repercuti aqui no canal, eu recebi milhares, é sério, milhares de comentários. E dentre esses comentários, várias pessoas me pediram para eu ler um trecho maior da parte final da decisão judicial. Como aqui no meu canal quem manda são os seguidores, é óbvio que eu vou atender isso agora. Vem comigo aqui para a tela do meu computador. Aqui nós estamos somente para registro, tá? Então aqui está a decisão judicial. Vamos lá agora para a sentença. A sentença para registro e conforme vocês podem ver, vamos ler aqui o fundamento do magistrado. Ele diz o seguinte, a parte autora ajuizou a presente ação em face contra o INSS, objetivando a revisão da renda mensal inicial, olha aqui gente, a RMI, renda mensal inicial de sua aposentadoria com base no artigo 29, inciso 1 da lei 8.213. Vejam, nós temos duas regras no caso da revisão da vida toda. Tema 1102, já julgado, acordam publicado pelo Supremo Tribunal Federal. A regra permanente está prevista no artigo 29 da lei 8.213. E nós temos a regra de transição que dependendo do caso ela é prejudicial. Ela é pior para o trabalhador que é a regra de transição prevista no artigo 3º da lei 9876 de 99. Então vamos continuar lendo, em síntese, ele pede, ele pleiteia que, pleiteia o que gente? O afastamento da regra imposta. Qual regra? A regra de transição prevista no artigo 3º da lei 9876, porque essa regra, ela limita, ela limita o período básico de cálculo para que seja considerada a totalidade de seu período contributivo. Ou seja, a regra que veio depois, que é a regra de transição prevista no artigo 3º da lei 9876, ela diz que o INSS pode usar somente as contribuições depois de julho de 1994. Por isso que o magistrado está dizendo que ela limita o período de contribuição do trabalhador. Eu tinha lá 10 anos de contribuição antes de julho de 1994. Na hora de conceder o benefício previdenciário, o INSS descarta 10 anos de contribuição. Isso resulta em um achatamento, em uma redução no valor mensal do benefício do trabalhador. O que de todo não é razoável, não é aceitável. E por isso que essa pessoa está pedindo para quê? Não, eu não quero essa regra de transição. Eu tenho boas contribuições antes de julho de 1994. Portanto, no meu caso, eu quero que se aplique a regra permanente. Essa regra permanente, ela está no artigo 29 da lei 8.213. Não quero a lei 9876, especialmente o artigo 3º. Perfeito? Compreenderam essa primeira parte? Agora vamos lá para o final da decisão para ver o que o magistrado disse. Aqui nós estamos. Foi isso que me pediram. Veja, no final da decisão, gente, o juiz diz. Ante o exposto, julgo procedente. Isso aqui que nos interessa, tá? Por isso que eu pulei de propósito. Julgo procedente o pedido para condenar, prestem atenção nos termos, condenar o INSS a promover a revisão do benefício previdenciário, né, de titularidade, né, titularizado pela parte autora, a pessoa que ingressou com essa ação, de acordo com a regra permanente. Então, condeno o INSS a aplicar, no caso dessa pessoa, a regra permanente, a do artigo 29, incisos 1 e 2 da lei 8.213, de 91. Em observância ainda aos parâmetros estabelecidos nesta sentença, quanto aos salários de contribuição a serem utilizados e a sua correção. Condeno, olha aqui, ó, condeno a autarquia, leia-se, INSS, ao pagamento de valores atrasados. Valores atrasados. Eu gosto de mostrar para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui as partes para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos pegar aqui só os trechos importantes. Vamos lá. Julgo procedente. Condeno o INSS a fazer o quê? A revisar o benefício previdenciário dessa parte autora, de acordo com a regra, com a regra permanente. Vão acompanhando aí. Condeno, condeno a autarquia, a autarquia é o INSS, ao pagamento de valores atrasados. Ao pagamento de valores atrasados desde a data do início do benefício. Eu vou repetir essa parte. Me perdoe, eu vou ter que repetir. Desde a data do início do benefício. O pagamento desses valores atrasados, gente, desde a data do início do benefício, será monetariamente corrigidos. Vou até apagar de novo. Vou apagar de novo para ficar bonito aqui para vocês. Olha que termo bonito. Monetariamente corrigidos. Monetariamente corrigidos. Acrescidos de juros. Acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quando o INSS for comunicado dessa decisão. Já foi. Já foi comunicado dessa decisão. Deverá fazer os cálculos com base nos juros. Acrescidos de juros. Perdão. Acrescidos de juros. Monetariamente corrigidos e acrescidos de juros. Vai ter uma correção monetária, mais o acréscimo de juros de todo esse período. As pessoas estavam me pedindo para falar exatamente, para dar a ênfase aqui quanto as duas, quanto, perdão, quanto as duas regras, a transição e a permanente e esses termos utilizados pelo INSS. Lembrando que essa, salvo engano, é a quinta, quarta, quinta decisão que eu repercuto aqui no canal para vocês. Se você tiver uma decisão favorável, manda no meu WhatsApp. Está aparecendo na tela do seu dispositivo. Afim de que a gente possa repercutir aqui no canal. Eu vou censurar. Não vou deixar aparecer o seu nome. E não vou deixar aparecer o número do seu processo para o seu advogado, a sua advogada, não ficarem bravos com você. Pode me mandar que eu vou repercutir aqui no canal, assim como fiz com essa sentença. Vocês entenderam o que eu expliquei aqui? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre o que foi explicado. E, como sempre faço, inscreva-se no canal, deixa o seu like, o seu joinha e comenta muito aí embaixo. Comenta muito, comenta muito. E compartilha esse vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, enfim. Compartilha em todas as suas redes sociais, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí E aí Obrigado.